Esse projeto Portal da Amazônia foi muito legal, ele abriu uma janelona, lembra como era antigamente? Abriu essa janelona aqui para as pessoas e aqui já gerou muito emprego, muita renda, na área da cultura, na área do lazer, da alimentação, muita gente vem para cá alugar seu patins, suas bicicletas, vender seu pastel, seu cachorro quente, seu doce, sua bibidinha, muita gente vem para cá, senta com a família, bota as cadeiras aqui e fica apreciando essa vista maravilhosa. A orla da cidade é para a cidade, não para meia dúzia de pessoas que querem privatizar a orla para si, para os seus interesses pessoais. Então se você quer uma orla dessa, quer a cidade com orla bonita, toda aberta para a população ter acesso, fale com seu vereador, diga para ele, eu não quero privatizar a orla da cidade, fale com o prefeito, todos têm que ajudar, nós não podemos deixar a orla ser privatizada.